Oi gente, abri esse vlogzinho com um domingo gostoso, nublado, porém não frio. Aqui na floresta vamos fazer um churrascozinho em família. Não fica muito longe da minha casa, essa floresta aqui pertence a um... Um pedaço dela pertence a gente também. E está todo mundo em família. É a Alessia em cima da mesa, o Marco e o papai pegando os pauzinhos para jantar ali para fazer o fogo. E uau, está ali pegando os pauzinhos para jantar. Papai, é, o Marco, Marco, a Chanel. Oi gente, como é só um churrasco simples, a gente vai grelhar só linguiças, né, que é cérvula e bradwurst. É branca, é uma branca e a outra de porco, essa aqui é branca, eu acho que não sei de que é, acho que é de boi. Pãozinho, batata chips para comer e acompanhar nossas bebidas, né, e assim gente, é bem simples, é só para passar um domingo legal com a família. O sol abriu, agora está maravilhoso. Muito lindo, gente. Vamos lá. 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 Oi. Tá gostoso, mãe? Já? Já provou? Tá? 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 A minha ficou boa. Obrigado. Obrigado. A minha está mais boa. 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 A minha está mais mais boa. E a minha está mais boa. A minha está mais boa. maravilhoso em família, tá bom? Espero que você tenha gostado, se você gostou, não esqueça de avaliar o vídeo, deixando aquele joinha para gente, se não está inscrito no canal, inscreva-se, compartilha para nos ajudar a chegar a mil inscritos, por favor, eu te deixo com aquele cheiro no cangote, aquele abraço apertado e o meu muito obrigada. Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON